Com prazer eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas, você que sempre nos acompanha através da internet, através da rede CMA, você que é assinante do nosso canal na rede CMA no Youtube, ou quem sabe pelo nosso canal de televisão, canal Mel. Deus abençoe sua vida de forma especial. Mateus capítulo de número 25, uma palavra aos nossos corações, diz assim, o primeiro versículo nós leremos, faremos uma leitura extensiva. Então o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram, mas a meia noite, ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens, se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos, essa passagem, do sermão profético de Jesus, é muito conhecida entre nós, aonde Jesus, no monte das oliveiras, ele vai falar sobre as últimas coisas, E o sermão, aqui, de Jesus, é para falar sobre a sua vinda, é para falar sobre aquilo que, certamente, iria acontecer no fim, e o que se daria, no final de todas as coisas. Nós vimos que, a princípio, Jesus, no sermão da montanha, primeiro ele vai, doutrinar, disciplinar, mostrar o código de ética, para o cristão, e para os obreiros, ensinar verdadeiramente, como alcançar os céus, Deus, ele faz isso, no início, do seu ministério, antes, ainda, que vem, os milagres, e os prodígios, e as maravilhas. Nos versículos, que nós acabamos de ler, nós estamos chegando, já, ao final, do ministério de Jesus. Jesus, Jesus vai dizer, as suas últimas palavras, e Jesus vai proferir, aquilo, que irá acontecer, no final dos tempos. E o capítulo, de número 24, de Mateus, Jesus, vai anunciar, os princípios das dores, aonde, no final, dos tempos, haveria, acontecendo, muitas coisas, que seria, verdadeiramente, o início, o fim das coisas, e o início, da preparação, para a sua vinda. No capítulo, de número 25, de Mateus, a Bíblia diz, que Jesus, vai continuar, o seu sermão, e aqui, ele vai proferir, uma parábola, e essa parábola, que Jesus, vai dar, aos seus ouvintes, é para dizer, como será, a vinda, do filho do homem, como acontecerá, então, o reino dos céus, será semelhante, ele vai, anunciar, dizendo, que, o reino dos céus, será semelhante, a dez virgens, dez virgens, e ele, disse, na sua palavra, que, essas dez virgens, todas, elas, estavam, com, dez, lâmpadas, dez, lamparinas, ou, dez, tochas, e todas, elas, estavam, com, as suas, tochas, acesas, dez, tochas, e todas, dez, acesas, e Jesus, vai fazer, esta, comparação, essa, semelhança, entre, o reino dos céus, com, essas, dez, virgens, Observem, bem, que, Jesus, anuncia, que, é, dez, e, que, todas, dez, tem, tocha, todas, dez, tem, fogo, ele, vai dizer, que, todas, dez, e, é, virgem, todas, dez, é, pura, é, virgem, não, não, se, contaminou, Ele, vai dizer, que, essas, dez, todas, elas, estão, de, lâmpadas, acesas, também, Jesus, vai dizer, que, todas, as, dez, estão, caminhando, no, mesmo, caminho, para, o, encontro, com, o, esposo, as, dez, aqui, representa, a, noiva, que, está, indo, de, encontro, com, o, esposo, com, o, noivo, então, Jesus, vai, comparar, essas, dez, virgens, com, a, noiva, de, Cristo, só, que, Jesus, vai, dizer, que, essas, essas, virgens, elas, estão, de, lâmpadas, acesas, nas, suas, mãos, elas, estão, também, andando, e, trilhando, no, mesmo, caminho, mas, Jesus, vai, dizer, uma, diferença, entre, essas, virgens, as, dez, são, virgens, é, igual, as, dez, tem, lamparina, é, igual, as, dez, tem, fogo, é, igual, as, dez, tem, azeite, é, igual, as, dez, estão, estão, caminhando, no, mesmo, caminho, é, igual, as, dez, estão, indo, ao, encontro, do, noivo, é, igual, então, aqui, aparentemente, todas, estão, preparadas, todas, irão, conseguir, galgar, ouvir, a, voz, do, noivo, e, entrar, nas, mansões, celestiais, mas, Jesus, vai, dizer, que, há, uma, diferença, entre, cinco, há, uma, diferença, entre, elas, embora, muito, difícil, de, se, perceber, porque, quando, você, olha, e, vê, todas, com, tocha, acesa, quando, você, olha, e, vê, todas, virgens, quando, você, olha, e, vendo, todas, andando, no, mesmo, caminho, trilhando, no, mesmo, caminho, quando, vocês, olham, e, vê, todos, indo, atrás, a, busca, do, noivo, parece, não, ter, nenhuma, diferença, mas, Jesus, observou, e, disse, que, havia, uma, grande, diferença, entre, elas, cinco, eram, virgens, e, cinco, eram, loucas, porque, Jesus, vai, intitular, cinco, como, ou, seja, cinco, eram, prudentes, e, cinco, eram, loucas, porque, que, Jesus, vai, intitular, que, cinco, dessas, eram, loucas, simplesmente, por, causa, de, uma, falha, uma, falha, pode, nos, tirar, do, reino, dos, céus, a, falha, dessas, cinco, loucas, era, uma, falha, gravíssima, era, muito, grave, a, falha, delas, e, qual, era, a, falha, delas, Jesus, disse, que, a, falha, dessas, cinco, loucas, é, porque, elas, não, levavam, reservas, elas, estavam, indo, mas, não, tinham, reservas, elas, tinham, azeite, na, botija, ou, seja, ela, tinha, azeite, na, lamparina, elas, tinham, fogo, na, lamparina, elas, estavam, caminhando, elas, estavam, aparentemente, bem, mas, havia, um, grande, problema, entre, elas, cinco, estavam, preparadas, aguardando, a, vinda, de, Cristo, a, vida, do, noivo, mas, elas, levavam, consigo, uma, reserva, elas, disseram, consigo, a, caminhada, é, longa, o, noivo, pode, demorar, e, é, necessário, que, eu, leve, comigo, reserva, o, que, está, acontecendo, meu, irmão, e, minha, irmã, nesta, noite, eu, quero, saber, de, você, será, que, você, está, com, lâmpada, acesa, tocha, acesa, será, que, você, está, caminhando, no caminho, certo, para, buscar, o, noivo, será, que, você, está, trilhando, corretamente, como, a, noiva, da, igreja, mais, uma, pergunta, eu, quero, lhe, fazer, nesta, noite, a, sua, atitude, é, atitude, de, noiva, prudente, ou, atitude, aleluia, de, noiva, louca, nesta, noite, Deus, vem, chamar, a, nossa, atenção, porque, muito, em, breve, vai, soar, no, céu, aí, vem, o, noivo, aleluia, Oh, aleluia, haverá, uma, voz, que, irá, clamar, do, alto, céus, abaixo, dizendo, aí, vem, o, noivo, e, a, noiva, é, preciso, que, esteja, totalmente, preparada, para, encontrar, com, o, Senhor, teu, Deus, esta, noite, eu, quero, chamar, a, sua, atenção, para, saber, de, vós, outros, se, você, está, preparado, aleluia, para, a, vinda, do, noivo, será, que, você, tem, fôlego, para, chegar, até, o, fim, ou, você, chegará, somente, até, a, metade, será, que, você, chegará, aleluia, até, quando, o, céu, se, abrir, e, o, novo, e, o, noivo, vier, ou, será, que, você, aleluia, deixará, pelo, meio, do, caminho, nesta, noite, é, uma, noite, a, onde, nós, teremos, de, tirar, e, de, fazermos, uma, reflexão, como, estará, a, nossa, vida, se, você, não, tem, reserva, nesta, noite, esta, noite, é, noite, de, você, pegar, a, sua, vasilha, abrir, e, deixar, que, Deus, venha, enchê-la, para, que, você, venha, ter, reserva, é, noite, de, você, se, encher, de, Deus, para, que, Ele, enche, a, sua, vasilha, qual, era, o, único, problema, minha, querida, Lorena, Almeida, o, problema, daquelas, loucas, era, que, na, verdade, elas, não, levavam, reserva, reserva, consigo, elas, não, estavam, importando, elas, não, queriam, saber, de, nada, o, que, eu, tenho, já, está, bom, tem, crente, desse, jeito, eu, já, aceitei, Jesus, já, está, bom, demais, eu, vou, na, igreja, quando, eu, quero, eu, vou, na, igreja, quando, eu, posso, eu, vou, orar, quando, dá, certo, eu, jejum, quando, eu, tiver, necessitado, tem, muito, crente, que, está, com, a, tocha, acesa, mas, já, está, pertinho, de, apagar, porque, não, tem, reserva, consigo, mas, nesta, noite, eu, venho, coclamar, a, esta, igreja, está, na, hora, de, nós, enchermos, a, nossa, boticha, e, colocar, para, derramar, e, encher, a, reserva, nesta, noite, porque, aí, vem, o, noivo, aí, vem, o, noivo, aí, vem, o, noivo, oh, aleluia, a, bíblia, sagrada, ela, nos, informa, aleluia, que, um, dos, profetas, foi, procurada, por, uma, mulher, que, era, viúva, e, a, bíblia, sagrada, diz, que, aquela, mulher, disse, olha, profeta, o, meu, esposo, era, servo, dos, profetas, e, nós, agora, eu, e, meus, dois, filhos, ficamos, porque, ele, partiu, ele, morreu, e, agora, vem, os, credores, e, querem, levar, os, nossos, os, nossos, dois, filhos, para, pagar, a, dívida, então, profeta, perguntou, para, aquela, mulher, 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 você, só, tem, dívida, é, disse, eu, só, tem, dívida, o, meu, esposo, foi, e, nós, ficamos, endividado, agora, vem, o, credor, e, quer, levar, os, nossos, dois, filhos, aí, o, profeta, fez, uma, pergunta, mas, lá, na, sua, casa, não, tem, mais, nada, não, você, tem, alguma, coisa, em, casa, aí, ela, disse, olha, eu, tenho, um, pouquinho, de, reserva, eu, tenho, um, pouquinho, de, azeite, aleluia, não, importa, quando, chegar, no, fim, se, você, tiver, um, pouquinho, de, reserva, você, vai, conseguir, chegar, até, o, fim, você, vai, conseguir, chegar, até, o, fim, aleluia, se, você, tiver, reserva, aleluia, você, não, vai, passar, em, apuros, se, você, tiver, reserva, aleluia, você, não, vai, ficar, no, meio, do, caminho, se, você, tiver, reserva, você, não, vai, ficar, no, escuro, se, você, aleluia, tiver, reserva, ninguém, vai, tirar, os, seus, filhos, de, você, se, você, tiver, reserva, aleluia, a, mão, de, Deus, é, sobre, a, sua, vinda, e, você, não, será, pego, de, surpresa, aleluia, o que, 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 você, tem, como, está, as, suas, reservas, o, que, que, você, fez, nessa, noite, que, foi, noite, de, oração, a,onde, você, estava, o, que, que, você, estava, fazendo, por, a,onde, você, andava, está, com, a, sua, botija, carregada, está, tão, cheio, assim, que, não, tem, necessidade, nenhuma, como, estar, a, sua, vinda, você, tem, fôlego, para, esperar, a, vinda, de, Cristo, você, tem, reserva, a, Bíblia, disse, que, Jesus, estava, pregando, para, uma, multidão, e, de, repente, o, sermão, foi, prolongando, foi, prolongando, foi, prolongando, e, o, discípulo, disse, para, Jesus, Jesus, despede, essa, multidão, porque, a, multidão, está, com, fome, e, para, que, elas, vão, e, comam, se, não, elas, vão, perecer, aqui, e, Jesus, disse, olha, veja, no, meio, da, multidão, se, tem, alguém, que, tem, reserva, porque, se, tem, uma, coisa, irmãos, forte, é, quando, você, tem, reserva, aleluia, a, Bíblia, diz, que, tinha, um, jovem, lá, no, meio, da, multidão, que, tinha, reserva, ele, reservou, ele, comeu, mas, disse, olha, eu, vou, deixar, porque, o, sermão, pode, demorar, Jesus, pode, demorar, Jesus, pode, demorar, e, eu, tenho, como, ficar, até, mais, tarde, aleluia, se, tem, uma, coisa, maravilhosa, na, vida, do, crente, é, ele, não, pensar, somente, no, agora, mas, ele, saber, de, uma, coisa, que, é, necessário, aleluia, que, tenha, reserva, eu, quero, falar, para, alguns, aqui, nesta, noite, nós, temos, aqui, na, igreja, na, nave, desta, igreja, nós, temos, pessoas, assistindo, na, internet, pessoas, que, amavam, a, oração, pessoas, que, amavam, jejuar, pessoas, que, gostavam, de, vir, para, as, 24, horas, de, oração, pessoas, que, gostavam, de, louvar, pessoas, que, gostavam, de, buscar, a, Deus, pessoas, que, gostavam, de, evangelizar, mas, o, tempo, foi, passando, foi, passando, foi, esfriando, foi, esfriando, aleluia, em, vez, de, ser, prudente, passou, ser, louca, em, vez, de, ser, prudente, passou, ser, louca, entrou, uma, loucura, na, cabeça, parece, que, não, está, vem, não, mas, eu, estou, caminhando, junto, com, as, prudentes, olha, minha, filha, meu, filho, deixa, eu, dizer, uma, coisa, para, você, não, basta, você, ter, fogo, e, não, basta, simplesmente, você, estar, andando, junto, com, as, prudentes, é, necessário, também, que, você, seja, prudente, porque, vem, aí, o, noivo, aleluia, cadê, os, teus, sonhos, cadê, os, sonhos, que, Deus, já, te, deu, cadê, as, revelações, que, Deus, já, te, deu, cadê, aquilo, que, Deus, te, deu, na, madrugada, adeira, aquilo, que, Deus, te, deu, na, cozinha, quando, você, arrumava, a, casa, cadê, aquele, desejo, aquela, vontade, aquela, garra, que, você, tinha, morreu, mas, hoje, precisa, novamente, de, ravivar, aleluia, aleluia, aleluia estou sentindo a glória de Deus aqui aleluia, Deus vai derramar azeite aqui nesta noite eu já começo a ver pessoas ali aleluia, encher a sua vasilha eu começo a ver pessoas lá atrás começando a encher a sua vasilha é noite de encher a vasilha aleluia 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 carregar reserva fica para crente prudente crente prudente que está guardando noivo você não pode ser noiva que caminha com a noiva anda com a noiva tem até tocha de fogo está é também caminhando atrás mais do noivo mas é imprudente a bíblia a bíblia disse que todas tosquenejaram e dormiram porque o noiva porque o noivo demorou então olhe para cá quem é prudente está prevenindo até se demorar não importa não importa quando ele vem o importante é que eu estou aguardando não importa se demora o importante é que eu estou aguardando a volta do noivo prudência então quando ouve a voz aí vem o noivo elas levantaram e quando elas iam partir cinco delas perceberam que as suas lâmpadas estavam apagando quantos nesse século XXI que estão vendo que a lâmpada está se apagando quantos você tem sentido Samuel Santo que a lâmpada está acesa tem sentido evangelista Jonatas lembra que a lâmpada que a tocha está acesa você está sentindo que a tocha está vermelha amarela ou ela está azul como está a força e a potência da tocha ou você está sentindo que um simples vento apagará tem pessoas que estão vivendo uma vida tão dissoluta basta um pequeno vento a lâmpada se apaga quantos estão vivendo em meio a escuridão quantos estão vivendo em meio a trevas sabe porquê porque a lâmpada apagou e tem pessoas que estão pelo fio da lâmpada apagar às vezes você olha para Beltrano para Fulano para Ciclano e você diz assim olha ela apagou morreu não está mais no caminho do Senhor sabe porquê? porque faltou o azeite ela não teve mais força para ir para continuar apagou a lâmpada foi para a escuridão mas quantos estão neste mesmo caminho com a lâmpada a quase apagar pessoas que não tem mais desejo como tinha pessoas que passam a perturbar a ficar perturbados na igreja com o barulho da igreja pessoas que às vezes estão tão bem tão feliz tão alegre tão pra frente ela quer cantar ela quer louvar ela quer se dar nas primeiras cadeiras ela quer evangelizar ela quer fazer a obra de Deus mas de repente começa a ficar fraco a tocha vai abaixando já começa a achar que a igreja está fazendo barulho demais já começa a misturar um bocado de coisa a lâmpada começa a apagar ela não começa a observar ela vai começando a ver defeito nas pessoas ela vai começando ver dificuldade nas pessoas ela vai vendo tanta coisa que ela não via mais antes é a lâmpada que está apagando está apagando está indo para a escuridão nessa noite o Senhor está chamando para algo muito forte você voltar novamente a ser incendiado oh aleluia o Senhor está te chamando nesta noite para você voltar ao que você era o Senhor está te convidando nesta noite para você mudar a sua história o Senhor está chamando nesta noite para você deixar essa loucura e começar a vir a buscar a Deus de verdade começar a fazer o que você fazia antes aí vem o noivo aí vem o noivo aí vem o noivo olhe para cá o que tem deixado o que tem feito com que a sua lâmpada se apague por que você não é mais o mesmo por que que você se esfriou tanto cadê o teu fogo cadê o teu gás cadê o azeite o azeite foi consumindo foi consumindo foi consumindo até fazer a sua chama fraca como está dá em mim do seu azeite não dai-nos do seu azeite não mas nós iremos perecer isso é problema de vocês você é quem deve ir e comprar e a bíblia diz que o preço está escrito lá em Isaías vinde e comprai de graça deixa eu dizer algo para você meu irmão minha irmã isso é algo pessoal é algo seu é entre você e Deus eu não posso passar um são para você óleo para você azeite para você às vezes as pessoas chegam para mim e dizem pastor me dá aqui um abraço passa um pouquinho da sua unção para mim aí eu passo um pouquinho de suor passa um pouquinho da sua unção para mim irmãos a unção ela é buscada individualmente com cada um quem tem que encher a sua vasilha é você quem tem que buscar é você quem tem que ir atrás é você quem tem que madrugar é você quem tem que jejuar é você quem tem que vir buscar é você é você quem tem que encher a sua vasilha quem tem que ler a bíblia é você quem tem que ir a fonte é você é algo pessoal algo pessoal você busca você sabe que você precisa de ter não adianta o marido ter e você não ter não adianta o filho ter e você não ter não adianta o pai ter e você não ter não adianta o pastor ter e você não ter não adianta o obreiro do teu lado ter e você não ter é você que tem que buscar nós estamos andando juntos aleluia mas vai chegar a hora que o noivo vai aparecer e ele só vai levar quem tem azeite consigo aleluia ele só vai levar quem está com a tocha acesa ele só vai levar quem está com a sua lamparina acesa a sua lamparina não pode jamais apagar você jamais poderá estar com a sua lamparina apagada porque quem está com a lamparina apagada está em meio às trevas está em meio à escuridão aleluia mas quem está com a sua lamparina acesa está aleluia na luz está na luz está na luz quando você tem lamparina acesa à escuridão as trevas ela não toma conta de você é individual porque eu não posso estar onde você está lá à noite sozinho com aquele telemóvel na mão quem não está com tocha acesa está em meio à escuridão lá sozinho com aquele telemóvel aquele smartphone na mão o que você não faz quem está em meio às trevas está em meio à escuridão jaz no pecado jaz o maligno já tomou conta mas quem tem tocha acesa tudo que aparece na frente ele está vendo isso aqui não nessa pedra eu não tropeço aleluia tocha na mão aí vem um buraco evangelista santo suar nesse buraco eu não caio aleluia tocha acesa na mão vai ele vai ele com a tocha acesa ali está um laço ele disse nesse laço também eu não caio nesse laço eu não caio eu tenho tocha acesa tenho tocha acesa tenho tocha acesa neste homem nessa noite quem tem tocha acesa levante a mão e exalte a sinal quem tem tocha acesa com vigor não vai cair no laço do passareiro porque se tem porque se tem uma coisa que se tem uma coisa que laço não aguenta é fogo quem tem tocha acesa não vai cair no buraco porque você está enxergando o perigo quem tem tocha acesa não vai tropeçar na pedra porque tem tocha acesa está vendo Deus tem dado muito livramento a muita gente que está aqui por causa da tocha acesa tocha acesa tocha acesa tocha acesa tocha acesa esse é o motivo pela qual você está de pé esse é o motivo porque hoje você vai tomar ceia com a consciência limpa e tranquila é por causa da tocha que está acesa é por causa da tocha outra coisa importante quem tem tocha acesa aleluia o que acontece Juliano já toma quem tem set quem tem quem tem tocha acesa aleluia presbídeo Silvio Nunes aleluia o diabo também não toca porque quando o diabo olha de longe olha para você e diz não eu não posso com ele aí o satanás manda não vai lá derruba ele extraçalha ele diz não não posso porque a tocha está acesa vai me queimar vai me queimar vai me queimar vai me queimar o diabo pois mais vai me queimar liga dourado ou do ou 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 Aleluia 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 Está na hora a igreja de encher a botija Está na hora pastor de encher a botija Está na hora cooperador de encher a botija Está na hora levita de encher a botija Está na hora diáculo de encher a botija Está na hora presbítero de encher a botija Está na hora ministério de louvor encher a botija Está na hora mulher de obreiro encher a botija Está na hora evangelista encher a botija Está na hora pastores encher a botija Está na hora, missionário Encher a botija Está na hora de encher a botija Aleluia Receber reserva nesta noite Porque o Espírito Santo de Deus está aqui Aleluia Se coloquem de pé Eu quero pedir para fechar o corredor Está baixando Fecha o corredor Dê as mãos se for possível Dê as mãos se for possível O Senhor vai mandar nesta noite O azeite puro e fresco O Senhor vai mandar nesta noite O azeite puro e fresco Está na hora, igreja amada De receber azeite O azeite que vem doando O Senhor já começou a derramar azeite aqui na frente Começou a derramar azeite ali no meio Começou a derramar azeite ali na esquina ali no corredor O Senhor começou a derramar azeite lá no final O Senhor está derramando azeite nesta noite O Senhor já começou a derramar azeite aqui na esquina ali no meio O Senhor já começou a derramar azeite aqui na esquina ali no meio O Senhor já começou a derramar azeite ali no meio O Senhor já começou a derramar azeite ali no meio O Senhor já começou a derramar azeite ali no meio A Bíblia diz Que o noivo veio As loucas precisaram de retornar Para ir comprar azeite As prudentes continuaram O noivo veio Abriu a porta Convidou a noiva E a noiva entrou Enquanto isso As loucas Voltaram para comprar azeite E quando elas retornaram Ela viu Que o noivo já tinha vindo E que já tinha arrebatado E levado A sua noiva pura E prudente Então As loucas Gritaram e disseram Senhor Senhor Já enchemos a nossa vasilha Já temos fogo Então Então o Senhor Diz Eu Não vos conheço Apartai de mim Para o fogo Eterno Porque o fogo Que vocês traz É fogo estranho Pastor Pastor Qual é a notícia boa Que o Senhor tem Para dar Estão preparados A notícia boa Que eu tenho Para dar É que o noivo Ainda não Voltou E que ainda Dá tempo Encher As nossas Vazilhas E não pode Passar De hoje Não pode Passar De agora Já tem gente Na internet Tremendo e chorando Deus vai derramar O azeite Aqui nesta noite E você Minha filha Ei meu filho Você Aleluia Que se tornou Como uma louca Como louco E que não está Andando mais Como prudente Chegou a hora De você Rever isso E começar A tomar Uma posição Diferente Eu quero que você Grite agora Para Deus E diga Senhor Manda o meu Espírito Santo Vim encher Porque eu não Quero ficar Eu quero Participar Do banquete Celestial E nesta noite Eu vou Clamar Vou pedir E você vai Clamar também E o Senhor Vai derramar 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 Receba agora Receba agora Receba agora Meu Deus Aleluia Deus em nome de Jesus Senhor Eu te peço agora Senhor Eu sei que muitos Estão precisando Meu Deus Em nome de Jesus Eu sei que muitos Estão necessitados Senhor De encher as suas vazias Nesta noite De azeite Meu Deus Meu Deus em nome de Jesus Começa a derramar Agora 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 Recebe agora Recebe agora Recebe agora Recebe este azeite agora Recebe este azeite agora Recebe este azeite agora Enche a sua vasilha 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 O noivo ainda não voltou É momento igreja de buscarem ao Senhor Chegai-vos a Deus E Ele chegará a nós É tempo de buscar a Deus É tempo de clamar a Deus É tempo de se arrepender É tempo de amolecer o coração É tempo de quebrar a pedra Que está do coração É tempo de voltar-se para Deus É tempo de se entregar a Deus É tempo de se mover É tempo de clamar É tempo de gerir É tempo de lutar É tempo de orar É tempo de orar É tempo de orar É tempo de orar Oh, aleluia Clame, clame, clame igreja Clame igreja O noivo vem aí O noivo vem aí Naquele grande dia Você não será pego Despercebido Porque você terá Azeite na botija E fogo na lamparina Você terá azeite Na botija E fogo na lamparina Azeite